O cara não mantém o dinheiro dele em liquidez no Brasil, se for o caso E isso, eu insisto, aconteceu em absolutamente todos os países Que vieram com discussão de taxação de grandes fortunas Basta olhar para a história Recentemente teve um confisco do dinheiro parado Então tinha algumas contas que tinham um dinheirinho parado lá O governo falou, ó, certeza que vocês não vão pegar Se vocês não pegarem, eu vou, ó, surrupiar, né? E parecia que era não sei quantos bilhões lá, né? Era um dinheiro bem pesado Porque era muito dinheiro parado, sei lá Acho que até de litígio, né, e tal E, meu, o governo foi lá e conseguiu pegar Aí eles falam que não é um confisco, né? Eles falam que é... tem outro nome que eles dão Mas não é confisco Mas, pô, se tá lá no seu nome O cara te vai ser sua conta e tal Como que não é confisco, né? Então eu acho meio complicado Porque tá no seu nome Eu tenho uma visão talvez um pouco mais... Um pouco mais... É... Flexível em relação a esse episódio específico Que basicamente é Ah... Foi abusamente avisado Entende? Todo mundo que tinha alguma coisa pra buscar Teve a oportunidade de buscar Eu próprio descobri, sei lá, 50, 60 reais parado em algum lugar A questão... A questão fundamental é Tem muitas contas de, sei lá, pessoas que morreram Dinheiro que nunca foi havido E aí a gente tá falando de alguns bilhões Que na verdade decorrem de, sei lá São 10 reais aqui, 9 reais ali Mas será que não tem umas contas pesadas também do pessoal? Ah, não deve ter sido Não deve ter tido Porque basicamente quem tem dinheiro pesado Nesse tipo... Nesse tipo de coisa O cara vai atrás O cara vai atrás Né? Pode ter tido eventualmente algum idiota Que deixou passar Ah, sempre pode Tá? Mas sinceramente O cara precisava estar em Marte Pra não saber Que isso aí aconteceria Né? A gente pode entrar numa discussão Se isso é moral ou não Né? Eu sinceramente acho que Né? Sob qualquer pretexto Sob qualquer justificativo O governo se apropriar de uma coisa Que não é dele Não é moral Né? Mas a grande questão é que O nosso sistema legal Não necessariamente Ele caminha naquilo que é moral Mas sim baseado naquilo que é juridicamente válido E gostemos ou não Essa é a regra do jogo Né? E assim Foi um negócio que enfim Né? Foi proposto Foi aprovado Né? Os nossos maravilhosos parlamentares aprovaram Né? É... Eventualmente enfim Podemos votar melhor na próxima legislatura Alguma coisa E ver se... Que nós sabemos que não vai acontecer Vai continuar sendo a porcaria de sempre É sempre o centrão que manda, né? E você acredita que pode ter um segundo novo assim? Novo confisco dessa ordem? Sei lá Eles começarem a inventar alguma coisa Você diz da ordem desse? Do... Tipo, eu tenho dinheiro parado É, do dinheiro parado Sei lá, Collor Exatamente Nesse sentido Não, não pode acontecer Não, porque o custo político é muito alto O custo político é muito alto Né? Quando você volta Lá atrás no plano Collor É que a gente tá falando de uma época Enfim, é quase Guaraná de Rolhe Né? Mas às vezes é importante a gente olhar pro passado E tentar entender o que aconteceu É... O plano Collor Ele foi uma tragédia Do ponto de vista econômico Porque, enfim Ele não resolveu o problema Que se propunha a resolver E ainda por cima Ele foi uma tragédia De uma presa social Porque ele se traduziu Em um grande empobrecimento De uma parcela importante da população Né? Quem mais sofreu com o raio do plano Collor Foi a famosa classe média Que tá espremida até hoje Né? Basicamente por quê? Quem efetivamente tinha dinheiro Na maior parte dos casos Estava protegido em outros tipos de ativos Né? Tava em ativo real Tava com dinheiro no exterior Tinha moeda estrangeira Qualquer coisa do gênero Obrigado Por exemplo O tal do... O período do Collor Ele foi maravilhoso Por exemplo Pra quem tava no mercado de capitais Porque quando tava todo mundo se ferrando Você tinha investimento em empresa É E é muito importante ter em mente Que a maior parte das empresas Que a gente tem na bolsa hoje Com exceção obviamente Das que abriram capital depois Elas já existiam muito antes Do plano Collor E continuaram existindo depois E ganharam muito dinheiro Nessa... Nessa época você... Você lembra Ricardo? Assim que você era novinho, né? Eu era novo Mas eu tenho... Eu tenho uma história pessoal Né? Relacionada a isso O meu pai quebrou Por conta do confisco do Collor O meu pai Quando eu era... Desde um pouco antes dele nascer O meu pai fazia compra e venda de carro Né? Basicamente ele fazia uma arbitragem Ele... A gente morava no Rio Grande do Sul Né? O meu pai junto com minha mãe Amigos e tudo mais Eles vinham a São Paulo Vinham aqui no Grande ABC Eles compravam carros novos E eles levavam esses carros Pra vender no Rio Grande do Sul Porque tinha uma diferença de preço Entre os dois mercados Tava pra fazer uma arbitragem E eles ganhavam dinheiro fazendo isso Só que o meu pai O que ele fazia? Todo o dinheiro que ele fazia Nessa operação Nesse giro Ele deixou no overnight O overnight era o que? Era tipo um tesouro selic da noite? Como funcionava? É... Imagina um tesouro selic Que remunera 24 horas Que remunera por hora Digamos assim Que não é o caso do tesouro selic Né? E aí um belo dia Né? Todo o dinheiro dele tava ali Como a maior parte das pessoas De classe média faziam naquela época Não era nem por ganância Era realmente porque Era a maneira de você De você proteger Né? Uma das coisas que eu lembro Como criança Né? Né? Como qualquer moleque Dos anos 80 e poucos Pra 90 Eu gostava muito de gibi Né? Eu gostava muito Sei lá Turma da Mônica Pronto Naquela época A dinâmica de preços Era uma coisa tão maluca Que esse tipo de Essas revistinhas Elas não vinham com o preço Estampado na capa Elas vinham com o código Sei lá A5 Por que que vinha com o código A5? Porque as editoras Elas distribuíam Para todas as bancas De jornais No caso de Porto Alegre Mas assim De todas as cidades Ao Não sei se diariamente Ou a cada dois dias Ou uma por dia Não sei Mas elas distribuíam Todos os dias Listas de preços Novas Nossa E consequentemente Sei lá O A5 Que hoje custava um cruzeiro Né? Amanhã o A5 Custava sei lá Um cruzeiro e 50 Então não vinha Não vinha escrito Na publicação O preço dela Isso eu lembro nitidamente Eu lembro nitidamente Dessa coisa Das Da mesma maneira Que eu lembro nitidamente É Das pessoas Que eu recebia o salário Que iam para o supermercado No Rio Grande do Sul A gente chama isso de rancho Né? Mas é uma compra do mês Gigantesca Assim Né? Eu lembro especificamente Os carrinhos de compra Que tinha uma correntinha Com um ganchinho Para você prender Um carrinho no outro Fazer um trenzinho Fazer um trenzinho De compras Porque as pessoas Quando recebiam o salário Elas iam correndo Para o supermercado Comprar absolutamente Tudo que podiam Porque as coisas Ficavam cada dia Mais caras Porque o dinheiro Perdia valor As pessoas Pessoas normais Tinham um freezer Horizontal Dentro de casa Nossa Para estocar comida Para estocar comida E aqui é difícil A gente imaginar Eu lembro de remarcadora Tá remarcadora Correndo lá Você tava lá Você tava lá No mercado Você tava lá O cara Sei lá Remarcando lata De conserva de evilha E você lá Tentando pegar Antes dele remarcar Eu lembro Você só olhando Você só olhando A listinha dele Qual que é o próximo Mas basicamente A tragédia pessoal Da minha família Foi essa O meu pai Todo o dinheiro dele Tava no overnight O que significa Que da noite pro dia Todo o dinheiro dele Estava congelado E ele quebrou Ele quebrou Ele nunca mais Ele nunca mais Recuperou E o Collor Ele pagou uma parte Desse dinheiro Como funcionou Você lembra Muitos anos depois Você tinha a possibilidade De resgatar alguma coisa As contas foram descongeladas Mas a grande questão É que enquanto as contas Ficaram congeladas O dinheiro perdeu valor Então você tinha Antes dinheiro Sei lá 100 mil Você tinha dinheiro Para comprar uma casa E quando a coisa descongelou Você tinha dinheiro Para comprar uma lata De Coca-Cola Nossa Foi mais ou menos isso E insisto Quem foram as pessoas Que mais empobreceram com isso Foram as pessoas da classe média Nossa Então tem famílias Que voltaram gerações Sim Os ricos Eles basicamente Tinham o seu dinheiro Em outros tipos de ativos Por exemplo Aquelas coisas clássicas De Brasil O desembargador Que é dono De 40 imóveis No Itaim Esse cara não sentiu isso E da mesma maneira A A dona Cleonice De Kishiramobin Ceará Que vive de aposentadoria Aposentadoria Ela não perdeu Porque basicamente Ela seguiu recebendo A aposentadoria dela Que ela gasta Todo mês Comprando a cesta básica Quem efetivamente Empobreceu Com essas políticas Econômicas Desastrosas Foi a classe média E eu insisto E eu insisto no meu ponto Toda a discussão Que existe De políticas Inflacionárias Vamos taxar Os milionários Esse tipo de coisa Quem se ferra Nessa brincadeira É sempre a classe média A classe baixa Ou o cara Não tem a perder Ou simplesmente Ele não tem como Se defender Vai ter inflação Beleza Eu não vou mais Comprar picanha Eu vou comprar a 100 E o cara Que efetivamente É rico Ah, vamos taxar Os milionários Não sei o que O cara manda O dinheiro dele Para o exterior O cara não mantém O dinheiro dele Em liquidez No Brasil Se for o caso E isso Eu insisto Aconteceu em absolutamente Todos os países Que vieram com discussão De taxação De grandes fortunas Basta olhar Para a história Absolutamente todos Agora Pouco tempo atrás Teve uma iniciativa Dessa em algum país Escandinavo Eu acho que foi a Dinamarca Eu não lembro mais O que aconteceu? Ah, taxação de grandes fortunas Teve fuga De capitais do país Consequentemente Quem se ferra É quem Os caras falam Ah, vamos taxar Grandes fortunas As pessoas apoiam Imaginando que estão falando Sei lá Do Jorge Paulo Leman Quando na verdade A taxação de grandes fortunas Vai cair em cima do cara Que tem um apartamento De 500 mil reais É isso que sempre acontece E eles acham Que vai cair Em cima do cara Eles acham que são os outros Eles sempre acham que é sobre os outros Nunca é sobre os outros Sempre é sobre eles E no final Quem toma, né? É sempre o cara Que não tem como se proteger, né? É quem não consegue se proteger E as pessoas Tem uma dificuldade De entender Que o indivíduo Que efetivamente Tem patrimônio O indivíduo rico Ele tem um milhão De mecanismos Pelos quais ele consegue se proteger Verdade Então, sempre que existe Uma discussão de Ah, vamos taxar os ricos Nunca é sobre os ricos Que as pessoas pensam Que isso vai recair É isso aí Tem que taxar O Elon Musk Né? O Elon Musk Tem inveja do Xandão Aí tá o cara Dando ré Lá nos Estados Unidos Em foguete, né? Não Ele tem inveja O cara não apenas Tá dando ré Em foguete Como tá pousando Foguete em varal Em varal É verdade É assim, cara Ele tá pousando Foguete em cabide Tá manobrando, né? Tá manobrando foguete, gente Faz baliza melhor que eu E ele tem inveja É, ele tem inveja Do Alexandre de Moraes Claro, claro Galera, ele tá acompanhando A gente aqui Vitão, Lázaro, Lucas, João Fábio, nosso moderador Pode derrubar teu canal? Deus me livre Você deixa? Você deixa? Só falar uma coisa Sabe o que é uma coisa Muito legal? A gente tava falando Antes da questão De Ah, maneiras de movimentar dinheiro Você falou do SDT E tudo mais Sabe que tem uma maneira De movimentar dinheiro Que é muito legal Relógio de luxo Relógio de luxo, Ricardo? Conta pra gente aí É Dá uma olhada Uma hora No Dá uma olhada Numa hora Tem alguns canais Sobre relógio Eu não sou um grande fã do assunto, tá? Eu não entendo muito Do assunto Mas eu sei Por exemplo Sei lá Que um Patek Philippe Custa mais do que um Cássio Né? Um Vacherrou Constantin Custa mais do que um Seiko Que um Aldemar Piguet Custa mais do que sei lá Um Dumont Né? Cara Os nossos ministros do STF Tem cada relógio legal Que eu fico pensando Como que o cara consegue conquistar Um relógio desses Se o teto da remuneração no Brasil É o salário do presidente É o que? Uns 40 mil? É, mais ou menos uns 40 mil E o cara tem lá Relógio de sei lá 500 mil dólares No sul 500 mil dólares? É Caraca Tem umas coleções Muito interessantes ali Coleções ainda? É, não Porque assim O cara não tem só um, né? Assim, tá na cara de todo mundo Né? Eles tão lá, né? TV Justiça tá lá Transmitindo o julgamento do STF Sempre que tem Né? Começa a prestar atenção nos pulsos É só as máquinas É uma coisa muito interessante Muito interessante É só as máquinas Tubarões, se vocês quiserem ver Cotação de ações De fundos imobiliários De BDRs ETFs Criptomoedas Você consegue ver através do site Do Investidor 10 A plataforma completa Tem diversos rankings também Maiores lucros Maiores ROIs Empresas que pagaram mais dividendos Nos últimos 12 meses É uma plataforma completa E você consegue gerenciar Sua carteira O QR Code tá aqui na tela Só você acessar Ou no link da descrição aqui do vídeo também